Eu sou o pai também vloga, e essa aqui é a minha filha Ashley. E olha só, ela está empolgadona pra ir pra escola, né Ashley? Ei Ashley. Vocês viram que incrível? E essa aqui é a minha filha mais nova, a Sophie. E ela também vai pra escola. Olha a felicidade dela que vai pra escola. A pai vem de chegou O som vai começar Aumenta o som A pai vem de chegou Vem com a gente Vamos gritar Pai vem de chegou Tá feliz que vai pra escola? É Não sei, eu não acreditei muito nesse E hoje galera, é Valentine's Day É o dia dos namorados aqui nos Estados Unidos E eu vou deixar essas crianças na escola E vou falar pra mãe Mãe, vou passar no mercado e comprar algumas coisinhas Que pesquisa Mas na verdade, eu vou fazer uma surpresa Pra mãe também joga A minha Memória Então não esquece Se inscreve no canal Escolhe o like Pra fazer parte da família mais divertida do YouTube E escreve aqui Happy Valentine's Day Que quer dizer Feliz dia dos namorados Que eu ia só aqui no Estados Unidos No Brasil vai demorar É, mas aqui já é, tá bom? E deixa o like galera Meta de 10 mil likes nesse vídeo 10 mil likes Pra eu fazer mais surpresas legais pra mãe Já que Quanto da Healy igual esse vídeo aqui Vocês viram Ele foi destruído É, agora é meu estúdio lá Algumas pessoas brigaram comigo Essas aqui ó Essas pessoas brigaram comigo no vlog Mas tá bom, né? Quer aparecer igual essas pessoas? Aqui ó Como tá bom? Não sou o cara Galera, acabei de chegar aqui no mercado E vamos ver o que tem pro dia dos namorados Olha só A gente tem umas rosas aqui E eu não sei qual que amanhã vai gostar Mas tem várias Tem várias bem bonitas aqui Ó, ó, ó Vamos ver o que que dá pra levar aqui Deixa eu ver o que amanhã vai gostar Rosas brancas? Não sei, rosas brancas Essa aqui tá meio coitadinha Tá meio triste, né? Tem umas coloridas aqui Será que ela vai gostar descolorida, galera? Sei lá, descolorida parece legal Mas não sei, galera Eu tô realmente em dúvida Eu queria achar uma Que eu bater esse olho e falasse assim Muito, muito fofo Deixa eu ver se tem alguma coisa assim Esse aqui, talvez Eu sempre dou rosas pra ela Eu podia fazer alguma coisa diferente, né? Não sei Talvez Seria um ótimo presente, né? Da onde que tu tirou isso? Ó, galera Achei uma área aqui Que só tem coisa do dia dos namorados, hein? Ó Várias coisas Happy Valentine's Day Isso que é um prato Se for fazer algum tipo de comida Tem oito pratos De Happy Valentine's Day Aqui tem alguns docinhos Um sapinho Que segura no coração Esse aqui é o que? Uns docinhos Tá meio estranho isso aqui, né? Não é tão bonito não Acho que ferreiro ou rocheia Seria mais bonito Vamos ver O que mais que a gente tem aqui? Tem uns negócios de Figurinha Acho que a mãe não ia gostar de figurinha, não Vamos ver Só se fosse figurinhas minhas, né, galera? Chega! Se liga nesse aqui, galera Um controle de gummy É tipo uma bala Olha aqui, ó É uma bala É um controle que você come Que coisa que eles inventam E aqui você coloca De tal para tal De pai também joga Para mãe também joga Mas esse aqui A mãe não vai gostar, não Mas se a mãe fosse comprar pra mim Eu queria esse aqui, tá, mãe? Controle Provavelmente eu não ia nem comer O controle Eu ia guardar Controle de bala Mas tá bom, galera Tá Eu achei algumas coisas interessantes aqui Esse aqui eu vou dar pra Ashley E pra Sophie Que aqui nos Estados Unidos Eles têm a cultura De dar presente No dia dos namorados Até pros amigos Pros filhos E como eu tenho, né Uma, duas, três, quatro Cinco Mulheres lá em casa Então é bom presentear todas Vou levar até pra sogrinha Vou levar um desse aqui Pra sogrinha Pra sogrinha Ficar feliz, ó Eu sou um homem Muitos amantes Aprendam comigo Pai também é romântico Galera, agora chegou o momento De eu escolher um cartão pra mãe O problema é o quê? Muitos em inglês E se eu compro um Obrigado mãe Tipo mãe, né Minha mãe Mãe, eu te amo Obrigado por ter me dado a vida Obrigado por ter cuidado de mim Quando eu era criança Vai ser engraçado Mas eu acho que deve ser isso aqui, ó Eu amo você What is Valentine? The one Você foi a diferença na minha vida Você é meu coração Você é meu dia Você... Não sei, não sei, não sei É, eu entendi até um pedaço Acho que até esse pedaço que eu entendi Acho que faz sentido Vamos ver aqui dentro do que é Você é a única Eu amo você Essa parte eu entendi Achei bonito esse Acho que tem tudo a ver Apesar do resto eu não entender Ah, peraí, tem mais Você é a minha inspiração Você é a única que eu adoro Você é meu amor Você tem o meu coração Acho que é isso Quero te amar ainda mais Feliz dia dos namorados Você é melhor That's happy to me Você me faz feliz Caraca, eu tô entendendo inglês, galera Mais ou menos Eu acho que algumas coisas estão muito corretas E eu gostei desse Achei bem bonito esse Vou levar esse aqui pra ela Coração ao coração ali, ó Ele mexe, tá vendo? Caraca, quanto que tá isso aqui, galera? Tem que... É meu coração É meu coração Dois, dez dólares Num cartão de dia dos namorados Tô brincando Ela merece muito mais Ela é minha, galera Gente, eu não ia comprar nada pra sogrinha Mas olha isso aqui, né? Olha isso aqui Cafezinho, cafezinho Cara, vou ter que dar isso aqui pra sogrinha Cafezinho, cafezinho Eu não ia comprar um cartão Já tô comprando doce pra sogrinha Olha o tamanho do doce Olha os doces que eu tô comprando Esse aqui é da sogrinha Olha o tamanho Aí eu falei Não, não Vou ter que comprar um cafezinho, cafezinho, né, galera? Vou ter que comprar Esse aqui é muito a cara dela Agora pras crianças, não sei que cartão Eu não sei Vou ver se eu acho algum cartão aqui Parem de soltar um no meu quarto Será que tem um assim? Parem de mexer no meu computador Não sei, não sei Vou pesquisar Galera, a mãe mal sabe Que eu estou vindo comprar isso Ela acha que eu vim comprar as coisas Que estão faltando para a casa Eu sou um vindo, não é mesmo? E olha só o que eu achei aqui, galera Muitos V-Bucks Muitos, 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 muitos Olha aqui, ó 13.500 V-Bucks, 79 dólares 5.000 V-Bucks, 31 dólares Muita dúvida em qual comprar Também tem Roblox Olha só os de Roblox aqui Tudo gift cards da Nintendo Xbox, da Steam E lembrando, galera Você que quiser ganhar V-Bucks Joga meu mapa Catnap Hobby A pessoa que fazer no menor tempo Postar no YouTube com o título Desafio, pai também joga Catnap Hobby Vai ganhar 2.800 V-Bucks Então aproveita Lembrando que o próximo desafio Eu vou avisar lá no meu canal Pai também joga esse canal aqui Então corre lá E também no Instagram Também eu vou avisar no Instagram que vai valer 13.500 V-Bucks Sabe o que é isso? É muitos V-Bucks No próximo hobby que eu vou lançar Esse vai ser prago Top 1, top 2, top 3 Vai ganhar prêmio Então fica ligado aí Não esquece Joga Fortnite Apoia o código O pai também joga Apoia o pai Apoia o pai Que a vitória sai Pronto Já comprei tudo Agora bora pra casa Cheguei em casa galera Agora vamos ver Se a mãe vai gostar do presente Eu vou deixar os presentes no carro E aí a hora que a gente foi Vim no carro Eu dou pra ela Aqui eu falei que a gente vai caminhar E falei pra vovó Marlete Se ela quiser caminhar junto também Pra acordar e ficar pronto Então eu vou levar só as coisas Que tinha que comprar pra casa E a hora que ela vim pro carro Aí eu faço surpresa Não conta pra ninguém galera É segredo hein Vamos ver qual que é a reação da mãe Bora lá Ah E vai ter mais um Bônus especial do dia dos namorados Se preparem Olha cheguei Quem tá dormindo Uh Que peguiça papai Que peguiça Eu sou bem gordinho Eu tô dormindo Eu tô dormindo Bom dia Vamos caminhar Vamos caminhar Vamos passear Eu tô dormindo papai Olha meu dedinho Bem pequenininho Meu dedinho Minha mãozinha Eu quero passear nada Eu quero ficar dormindo Eu tô bem gordinho Olha o gordinho que eu tô Olha o de gordinho que eu tô Galera a mãe foi lá dentro Falei que a gente vai caminhar Não aqui no condomínio Vamos caminhar lá no centrinho Ela tá vindo Ela tá vindo Vamos ver a reação dela Ah que bonitinho o nenê Que bonitinha Que bonitinho o nenê Que linda Abre o carro pra mim Tic tic Tô filmando a Hayley Aí Ele já desnamorado Você perdeu Olha a chave do carro Aí Olha Que homem romântico Que homem romântico Você viu Chocolate Eu que tá escrito aí Eu amo você Você me ama? Ah obrigado Eu achei que você tava me falando Que eu amava Ah não Porque você falou Eu amo você Eu amo você também Ah que mais tem aí Que mais tem aqui Deixa eu ver Olha aqui tem um cartãozinho Eu amo você O que é um valentine? Aquele que faz a diferença na sua vida Seu coração Seu dia Aquele que faz você rir Alto E sabe o que dizer E aí? Aquele que você sente falta Quando está longe E aquele que você é mais próximo Aquele que você mais sabe sobre E ainda assim Te deixa admirado E eu? Olha só Ah Valentine's Day Happy Valentine's Day Agora Agora a gente não vai caminhar A gente vai tomar um café da manhã No dia dos namorados Sou bravo Eu me vesti pra ir caminhar Coloquei roupa de caminhar Então tá ótimo Tá certo E ó Sagrinha também Viu Sagrinha Se você não fosse caminhar Sagrinha Você ia perder o café Você ia perder o café Cafézinho Cafézinho E calma Sagrinha Olha aqui ó Você acha que não tem pra você também? Ó Meu Deus Meu Deus O que que tem aí? Vamos ver O que tem aí? Oh meu Deus Olha só Aí ó Happy Valentine's Day Aqui nos Estados Unidos Eles dão pra todo mundo E o que mais? E o cartão né? E o cartão? Nossa Não olha a frente do cartão O cafezinho Eu olhei e falei Vou ter que comprar o cartão Cafézinho Nossa E o que que tá escrito agora Marleta? Traduz pra nós Sugar, tour, perfect, brand Happy Valentine's Day I love you Aê Viu? Aí ó Feliz dia dos namorados E o Heili Agora você ganha no próximo Heili Tá bom? Tá bom Ele tá feliz Bora Chegamos aqui galera Pra comer no iHoop Que a gente gosta muito É a iHoop Que fala mãe Ah é o iHoop Que eu falo IHoop Cadê o nome? É esse aqui ó galera É muito bom o café deles da manhã É um dos favoritos que eu gosto Junto com o É a First Watch First Watch Também é muito bom E olha a sogrinha Vem a camisa do Curitiba Tem dia que ela é curitibana Tem dia que ela torce pro Flamengo Depende Qual camisa de time de futebol Você der pra sogrinha Ela vai torcer né sogrinha? Não não Curitiba já é do coração Há muitos anos Muitos anos? E o Flamengo? O Flamengo foi uma casualidade Que eu fui numa festa E ganhei aquela camisa Que é a festa do Flamengo Ah entendi Então tá bom Então é isso Estamos aqui A gente veio preparada pra A gente foi enganada né Achou que ia caminhar na rua Não não Caminhar nada A gente achara que ia emagrecer Na verdade vão engordar Olha as coisas que tem aqui galera Sério Olha Esse é o café americano Plástico Eu vou pedir esse aqui Já que eu não fui andar né Vou pedir esse Vou pedir esse aqui É certinho A dieta tá em dia Eu quero muito pedir uma panqueca também Mas vamos ver Vamos ver Tem muita coisa boa aqui galera Muita coisa deliciosa E a Heidi Olha lá Tranquilaço Dormindinho Tranquilo Ó Chegou o cafezinho Marletinha Aí ó Boa Olha aí galera Ó Ó Thank you so much E aqui vem assim ó Garrafinha pra gente servir à vontade Já vem um pouquinho Tem mais aqui ó Ó Cafézinho 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 Vamos brindar Vamos brindar Feliz Happy Valentine's Day É Valentine's Day E o da mãe é um café gelado mãe Muito gostoso É de paunilha De paunilha Qual que é o nome desse É o Vanilla Aqui ó Vanilla Creamy Cold Fun Cold Brew Quem quiser tira um print aí Vou experimentar o da mãe Vamos ver se é bom mãe Vou experimentar o teu Será que vai gostar Eu não gosto de café gelado Primeiro ponto né Vamos ver agora se é bom É acho que você não vai gostar Vamos ver Que nóis Chuta Muito ruim Não gosto desse não É I like hot coffee É hot coffee É hot coffee É Ele ouviu o cara que tá tendo a gente Falou que olhando eu fazer careta Mas é que esse é o da mãe né Eu gosto desse aqui ó Gota de quente Gosta de quente Gelado não dá não Esse aqui ó Quentinho vamos ver Acorda menina vem cá Bom demais É esse aqui galera E sem açúcar Sem nada Assim ó Café preto puro É assim que eu gosto É pra sofrer mesmo Não É uma delícia É bom demais né Marletinha A melhor coisa da vida É o cafezinho 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 Olha quem acordou Você acordou A Hayley E ela fica assim ó Esfregando o pezinho dela E querendo mostrar o pezinho dela Fica erguendo o pezinho Aí eu faço cósica Não quer muito cósica Tá meio brabo né Hayley Ah hoje a Hayley galera Faz quatro meses Dia 14 de fevereiro Quatro meses Mas a festinha dela Vai ser depois né Hayley Né Ó meu Deus do céu Pezinho dela É o pezinho galera Que pezinho fofo É o pezinho dela Olha aí galera Chegou aqui a nossa comida Hum que delícia Ó da sagrinha hein Olha que bonito o ombro É isso hein Parece que foi feito como Por encomenda mesmo hein Olha que delícia Agora bora Tomar aquele cafezinho Clássico americano Olha o da mãe galera O da mãe Caprichou hein Ah Eita Acho que eu vou roubar Isso aqui da mãe E vou deixar isso aqui pra ela Você é mãe Você não vai conseguir Comer inteiro não Não Eu vou comer isso aqui inteiro Mãe vem cá Que a Ashley e a Sophie Tem uma surpresa pra você Me siga Me siga Me siga Me siga Três Dois Um E Olha o que é isso Nossa Tcharam Que capaz Sério A Ashley não comou nada A Ashley não comou nada Não comou nada né Ashley O pai comeu o chocolate que eu queria Não Não Agora segura aqui mãe Agora agradece Deixa eu agradecer Obrigada meus amores Ainda tem bastante Ainda tem bastante Ainda bem né Sobrou alguma coisa pra mãe Agora segura aqui Espera aí Espera aí Espera aí Espera aí A A B C C D E E Olha 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 É pra vocês É pra vocês É pra vocês Eu amo você mais Viu? É pra abrir? Eu sei o que a gente tem que denunciar Happy Valentine's Day to an amazing Uma neta Uma neta Para uma incrível Uma neta Por uma incrívelidade Eu não sabia ler a neta A minha neta A minha neta Beleza E ganhar uma caixa de bombom Eu comprei por causa do gato Eu comprei por causa do gato Uma neta Que os sonhos São bravos Como é que chama? Corajosos e grandes É Galera É isso Esse foi o nosso Happy Valentine's Day Se inscreve no canal 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 E comenta aí Happy Valentine's Day Que a gente vai estar dando Coraçãozinho E até o próximo vídeo Aqui no canal Vai ficar bem Vloga Vloga do vloga Vloga Tchau galera Segue o nosso Instagram Que vocês ganham um spoiler Lá no Instagram Pede pro pai Pra mãe pra todo mundo seguir Valeu Tchau A gente já errou Choramos juntos E sorrimos Isso é amor A gente já errou